Estamos aqui e o Mike, o Mike, essa Mike tá, me desapareceu. Crianças, vocês podem me ajudar a procurar. Vamos, crianças, me ajudem. Crianças, dê alguma coisa aqui. Um bom e-dê-lo, um bom e-dê-lo. Um bom e-dê-lo estar em um lugar mais. Muito bem, crianças. Muito bem, você não há, você não está em um lugar mais. Não posso entrar em um lugar mais. Você já viu alguma coisa aqui? Não, não acredito que você já viu. Não, não acredito que você já viu. Não acho que... Não há algum atrás. Crianças, muito bem, crianças. Vamos lá. Crianças, vocês conseguem ver ele? Vocês sabem se ele está aqui? Por quê? Não posso estar aqui? Não é... vigilante muito alguém. Não Gespr sujeto. Eles não償aram. Obrigada, crianças. Crianças, niños. E elas não estão se amульcadas muito. Hoje eles estão indo. Fazer um pacote. Com之前. E ele estava aqui, agora pessoal, crianças, sabe quem desapareceu agora? O Pato Donald.